Acontece hoje um mutirão de atendimento e conciliação com as principais prestadoras de serviços de Mato Grosso. A ação é promovida pelo PROCON de Cuiabá. Repórter Luciana Gaviria tem mais informações pra gente. O mutirão de conciliação do PROCON está bastante movimentado nesse momento aqui na Praça Alencastro. Um grande número de pessoas, pelo menos umas 500, devem passar aqui até as 5 horas da tarde. Questões junto a Cabe Ambiental, a Energiza, bancos oficiais podem ser resolvidas. Vou conversar aqui com alguém que está esperando atendimento. Qual que é a tua queixa? A tendência é com qual empresa? Com a Cabe Cuiabá. Ela não está fornecendo água aqui no centro-sul. É inadmissível, né? Ser no centro, não ter água. E outra coisa também é cobrança devida. Você pode ver, tem mês que ela me cobrou 1.205 reais por uma casa, uma residência, onde funciona uma empresa, onde ninguém toma banho. Então, ela está assim. Nós pagamos, não ficamos sem pagar, pagamos todas. Mas é muito volátil. Tem meses que é 140, 154, 90, 0. Então, tem meses que ela cobra 400 reais e a gente fica agora, a gente está há 7 dias sem água, na comandante Costa. Isso, para mim, é inadmissível. Então, eu vim reclamar junto ao Procon. Obrigada. É uma das principais queijas, principalmente em relação à Cabe e também à Energiza. Cobrança abusiva e má prestação dos serviços. Agora, outros serviços também podem acontecer aqui. Eu vou conversar com quem representa o Procon de Cuiabá, que vai contar para a gente quais são as alternativas encontradas aqui pelo consumidor. Bom, hoje realizamos a 11ª edição do ano de 2016 do projeto Procon nos bairros, esse mutirão de atendimento e conciliação, colocando o consumidor próximo dos seus direitos, mostrando para ele como faz essa defesa. E hoje, mais uma vez aqui, com a parceria da Energiza, da Cabe, e ampliando as nossas ações, nesse evento aqui na Praça Lencastro, coroando o ano de 2016, trouxemos a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Unimed, e a CDL também aqui, com consultas ao SPC e orientações sobre educação financeira. Agora, é a primeira vez que os bancos oficiais participam. É importante agora, nesse momento em que as pessoas tentam tirar o nome do Serasa. No final do ano já chegou, as pessoas querem fazer compras. É importante isso? É, isso foi parte da nossa gestão, buscar essa aproximação com o diálogo com as empresas que possuem maior índice de reclamação. E conseguimos com que esses diretores entendessem a importância da solução desse conflito. E por isso, eles estão aqui hoje com uma margem de negociação muito boa, e os advogados da UAB Mato Grosso, do Instituto dos Advogados de Mato Grosso, e os nossos atendentes estão aqui para orientar e dar a melhor solução jurídica para o problema do consumidor. Obrigada pelas informações, só reforçando então que o mutirão de conciliação segue até às 5 horas da tarde, e toda a população que tem pedências, junto a Cabe, a Energiza, bancos oficiais, podem procurar o mutirão. Luciana Gavilla, para o Jornal do Meio Dia.